Olá, veja agora no lance total, sexta-feira, 13 do Mengão. Azarado, o Clube Carioca escuta não de Juan e Diego. No Timão, boa notícia, Paulinho e Ralf ficam até o Mundial. E mais, Loire e Morena disputam um lugar no coração do atacante Sheik. O Timão anunciou nesta sexta-feira que Ralf e Paulinho estão garantidos até o Mundial. Os volantes que tinham propostas da Europa renovaram o contrato até dezembro de 2015. A dupla agora almeja a seleção brasileira. A gente é muito feliz, muito feliz com todo o esforço que a diretoria fez para nos manter no elenco. A gente sabe que eles não mediram esforço para deixar a gente à vontade. E a gente recusou porque aqui a gente está adaptado, está acostumado. Tenho o respeito e o carinho de todos, como da diretoria, comissão e jogadores. E a gente aqui só tem a conquistar, só tem a agregar cada dia mais com essa camisa maravilhosa que tanto nos faz feliz. O que houve nessas últimas semanas, nesses últimos dias, em que houve uma reunião entre meus representantes, com a direção, com o Banco BMG. E chegamos a um acordo e eu achei e opinei por permanecer no Corinthians, devido todo o esforço que a direção, o Aldax, o Banco BMG, não me dira esforço para que eu pudesse continuar no Corinthians. Então, agradecer a todos eles que entenderam também o meu lado, para eu poder permanecer no Corinthians e fazer bons jogos. E agora é oficial. O Timão anunciou a contratação do atacante Martínez, ex-Veles da Argentina. Ele chega no mesmo dia que Lee Edson deixa o Corinthians. O ex-camisa 9 de 34 anos ainda pode se transferir para outro clube do Brasil. Depois de marcar os gols que deram o título da Libertadores ao Timão, Emerson Sheik rejeitou o status de herói. Agora, a fama de pegador, o cara não tem como esconder. Isso porque nas redes sociais e nos sites de fofoca, está rolando uma disputa para saber quem é a namorada do atacante. A loira Luana Fincher foi a primeira a aparecer como uma oficial. Mas logo depois, a morena Franciele Freduzeschi desfilou ao lado do Sheik. A suposta traição fez o jogador quebrar o silêncio. Emerson garantiu com todas as letras que está solteiro. Apesar de Luana Fincher ter sido fotografada ao lado da mãe do atacante, Sheik disse ao site Ego que a loira não é a namorada dele, e muito menos tem esse perfil. Cara, é pegador e exigente. O Flamengo vai ter que acionar o plano B para ter um camisa 10 nesta temporada. O Wolfsburg da Alemanha disse não à proposta rubro-negra para ter Diego. A ideia era trazer o jogador por meio de empréstimo de dois anos, pagando um salário de 500 mil reais. Sem Diego, agora a diretoria rubro-negra aposta as fichas em Riquelme. Enquanto isso, o jovem Adrian tem a missão de comandar o meio de campo do rubro-negro. O duelo com o Bahia fora de casa neste domingo marca a estreia do jogador de 17 anos como titular. Você está sentindo quadra, já está começando a identificar uma postura de quero a posição. Mas isso está sendo colocado devagarzinho para a gente não sobrecarregar o rapaz. Mas já está mais desinibido. Hoje teve duas ou três jogadas que ele fez com perfeição. De agressivo pegou. E eu falei, você vai e faz mesmo. Não tem medo de errar, filho. Faz do que tu é melhor. Se ele tecnicamente quer melhor o dibre a velocidade, como é que eu vou... Não, você passa a bola. Não, você vai para dentro do cara para ver o que vai acontecer. O jovem a gente espera tudo. 17 anos. 17 anos eu batia pelado de manhã e de tarde e de noite. E ainda ia dormir fazendo embaixada. 17 anos, cara. 17 anos. Um carro novinho, zero quilômetro. Vamos torcer. Vai bem, espero que ele não sinta o tornozelo. Ainda está com um pouquinho de dor naquele tornozelo dele. Essa é a minha preocupação. O resto não, vamos apostar nele mesmo. E um sonho antigo do Flamengo pode estar a caminho do Internacional. O zagueiro Juan rescindiu com a Roma da Itália nesta sexta-feira. Depois de tantas tentativas frustradas, o Flá perdeu mais uma. Diz aí, Eduardo Mendes. O Flamengo retomou as conversas com o zagueiro Juan, mas as notícias não são muito boas para a torcida do Flamengo. O Inter é um forte candidato no negócio. A proposta do Inter é melhor. E a tendência é que o Juan assine com o Inter. Além da proposta do Inter ser melhor do que a do Flamengo, algumas pessoas dentro do clube não querem a voto do Juan. Uma delas é o vice de finanças, o Michel Levy. Ele é contra a contratação do Juan, por achar que não vale o clube fazer um alto investimento, a parte salarial. Apesar de o jogador ser um sonho da presidente Patrícia Mourinho e do diretor de futebolzinho. O Zinho foi um dos principais entusiastas e foi ele quem estava conversando com o Juan. Mas a tendência é que ele vá para o Inter e não para o Flamengo. A novela Diego Souza parece ter chegado ao feio. O Meio emitiu uma nota nesta sexta-feira negando a transferência dele para o Al-It-Had da Arábia Saudita. Certo mesmo é que o jogador volta a entrar em campo neste domingo contra o Atlético Goianiense em São Januário. Isso prova que o técnico Cristóvão Borges está otimista quanto à permanência de Diego Souza. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar. É sério, não, estou falando sério. Eu acho que ele vai ficar, porque é como você falou. Já são duas semanas, né? E conversou-se, analisou-se as propostas e aí não teve decisão. Eu estou adorando. Então o Mário continua assim e eu acho que nem eles vão ter muita paciência para muito tempo, mas não. Eu acho que ele vai ficar. Agora, Diego Souza descartou trocar o Vasco apenas pelo Al-It-Had. Na nota oficial, o Meia deixou claro que tem as mesmas chances de deixar o time como qualquer outro jogador. Todo mundo quer saber agora, hein? Diego Souza vai ou fica? Quem responde é o repórter Bruno Braz. O Diego Souza, ele hoje pela manhã emitiu um comunicado oficial ligando a transferência para o Al-It-Had, né? Arrumando que recusou a proposta do Al-It-Had. E momentaneamente ele continua sendo jogador do Vasco, mas vale frisar que ele deixou em aberto o seu futuro, possíveis outras negociações, outros interessados. Mas por hora ele continua sendo jogador do Vasco, vai jogar contra o Atlético Goianiense no domingo e não deixa de ser uma boa notícia para o Vasco, né? Apesar de não ter essa garantia de permanência até o fim do ano do Diego no Vasco, mas por hora ele continua sendo jogador do Vasco e isso se trata de um grande reforço, com certeza, aí para o técnico Cristóvão. E no Botafogo, a chegada de Clarence Dorff ofuscou a saída do ídolo, Loco Abreu. Mas o atacante aproveitou a sexta-feira 13 para voltar à cena do Glorioso. Abreu, que estreia pelo Figueirense neste sábado, postou um vídeo na internet se despedindo dos alvinegros. Conferei um trecho. Del Rio! Oi, galera. Tudo bem? Um dia especial hoje, mas não queria ir embora. Ou, mas está logo. Sem querer mandar um mensagem para vocês. Agradecimento total. Para mim foi muito legal que a gente passou e vai continuar passando com esse carinho que viram para mim. Com esse momento, essa honra de você me colocar como ídolo do clube, para mim o Botafogo não é um clube, o Botafogo é minha casa, sentimentalmente, para mim já vai ficar para toda a vida, para minha família e especialmente poder falar com vocês que eu estou indo embora fisicamente do time, mas de coração vou continuar aqui, vou continuar torcendo porque o Botafogo perde jogador, mas ganha um torcedor. Olha só, tem clássico vovô neste domingo e do lado do Fluminense, o técnico Abel Braga tem problemas para escalar a equipe, o meia-deco suspenso e o goleiro Diego Cavalieri com uma virose estão fora do jogo contra o Botafogo, Ricardo Berna está confirmado no lugar do camisão. Com a cabeça no clássico de domingo, o técnico Ney Franco comandou nesta sexta-feira um coletivo para definir a equipe que enfrenta o Palmeiras, apesar da ressaca do Verdão após o título da Copa do Brasil, o treinador que vai fazer a sua estreia, não acredita que o São Paulo terá vida fácil no Choque Rei. Essa obrigação de vencer, eu acho que é essa obrigação em relação ao jogo de domingo com o Palmeiras, se a gente quer realmente lutar pelo título, eu acho que a gente já tem que começar a pontuar. E o clássico, independente da forma como o Palmeiras venha para o jogo, é um clássico que é interessante a gente entrar, mas a gente sabe que clássico, independente como o adversário vem, quais são as peças, de repente ali é uma oportunidade para alguns jogadores do Palmeiras se apresentarem e jogarem bem diante do São Paulo. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, muito equilibrado, independente da forma como o Palmeiras venha e a gente tem que mobilizar para isso. Nada valoriza mais um jogador do que vestir a amarelinha. O meia-lucas do São Paulo e da seleção é alvo de disputa de vários clubes da Europa. O último a entrar nessa briga foi o Manchester United. O clube inglês chegou com tudo e ofereceu 82 milhões de reais. Quem tem mais informações sobre essa negociação é o repórter Gabriel Saraceni. Proposta de 33 milhões de euros pelo Lucas, 82 milhões de reais, com certeza é uma boa proposta, desde que os valores sejam divididos dentro do que está definido em contrato. 70% para o São Paulo e 30% para o jogador a partir de agosto. Acredito que a grande dificuldade para o São Paulo será encontrar um jogador do mesmo nível do Lucas, o que no mercado é difícil, já que é um jogador de seleção brasileira, com identificação com a torcida. Então, no momento em que o São Paulo precisa de títulos, com certeza perderia um grande jogador, mas em compensação seria uma grande proposta. Então, apesar de tudo isso, o São Paulo precisa ver se realmente depois vai conseguir um jogador do mesmo nível, porque em termos de valores a proposta é muito boa. De bom humor, por causa do título da Copa do Brasil e da visita do grupo americano The Platers, pela primeira vez no ano, o técnico Luiz Felipe Scolari falou na sala de imprensa da Academia de Futebol. O treinador deixou claro que esta foi uma ocasião especial e que não se repetirá. Felipão ainda admitiu que gostaria de assumir uma seleção na próxima Copa do Mundo. Quando eu vim para cá, é porque eu imaginava que, depois do Euro 2012, algumas seleções europeias poderiam se manifestar com interesse de que eu voltasse a trabalhar no mundo europeu. E era uma possibilidade que interessava a mim. Não recebi proposta nenhuma, embora os jogos para a classificação do Mundial na Europa comecem em setembro, se não me engano. Então, não tenho nada e tenho este contrato ainda perdurando com o Palmeiras. E é o que eu pretendo nesse momento. E o atacante Obina foi flagrado na Academia de Futebol nesta sexta-feira. O jogador que estava no futebol chinês foi confirmado pela diretoria do Verdão na última quinta-feira e deve ser apresentado na próxima segunda-feira. A CBF bateu o martelo e não vai liberar os jogadores convocados para os Jogos de Londres para defenderem seus clubes pelo Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito por Andrei Sanches, diretor de seleções da entidade. Diz falco importante na equipe do Internacional, Leandro Damião se posicionou sobre o assunto e deixou claro a preferência por continuar concentrado para a Olimpíada. No caso do Inter está bem servido, né? Acabou de chegar o Forlão, grande jogador. O próprio Neumar está quase acertando. Então, o momento é pensar na seleção, Olimpíadas, um título que o Brasil com certeza precisa. E nós, jogadores, estamos aqui, sabemos da importância e agora é pensar na seleção. O BEI, Paulo Henrique Ganso, rebateu as declarações do vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, de que o jogador não queria mais atuar com a camisa do Peixe. Por meio de seu Twitter oficial, Ganso lembrou que se dedicou ao Peixe por mais de sete anos e jamais pediu para não atuar com a camisa Santista. Ganso está com a seleção brasileira, que disputará a Olimpíada de Londres e é especulado no Internacional. O zagueiro do Chelsea, John Terry, foi absolvido das acusações de racismo. Ele teria chamado Anton Ferdinando, Queen Park Rangers, de preto de M, durante uma partida da Premier League em 2011. Depois de três dias de julgamento, a corte chegou ao veredito por falta de evidências que incriminassem o jogador. A derrota no UFC 148 para Anderson Silva doeu mesmo para a Chael Sonnen. Em entrevista a um site especializado, o norte-americano admitiu que pode mudar para a categoria meio pesado. Com isso, o lutador deve ter pela frente o campeão John Jones. A jogadora Mari Paraíba revelou que vai deixar o vôlei de lado para se dedicar aos compromissos com a Playboy. A capa da revista de julho pretende seguir carreira como apresentadora de TV. A fama de vice do Vasco ganhou o mundo na internet. O endereço do clube aparece com a inscrição vice, entre parênteses, em uma página de mapas do Google. A diretoria do Vasco não gostou da brincadeira e prometeu acionar a justiça. E o lance total se despede hoje com o resumão da semana. Bom fim de semana para você e até segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana.